Item 9. Processo 4850011-76-2012-16. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios ao edital de licitação para outorga de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no município de Putinga, no estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. O serviço de distribuição de energia elétrica no município de Putinga, Rio Grande do Sul, com cerca de 4.150 habitantes, vem sendo prestado de maneira informal e atípica pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga, que não possui a outorga do direito de concessão para exploração desse serviço. Para atender as 1.437 unidades consumidoras da região, o Departamento adquire energia da concessionária RGE. Em 22 de março de 2004, por meio do despacho 234 daquele ano, a diretoria da ANEL negou o provimento ao pedido da Prefeitura de Putinga para que lhe fosse outorgada a competência para prestação de serviço público de geração e distribuição de energia elétrica e determinou que a regularização do serviço ocorresse mediante a outorga de concessão precedida de licitação. De início, imaginava-se que a regularização ocorreria mediante a outorga de concessão autônoma para o município de Putinga. Entretanto, os estudos conduzidos no âmbito da agência demonstraram ser inviável a constituição de concessão autônoma para atendimento apenas daquela localidade, conforme consta de nota técnica de número 417 da SRE, 17 de dezembro de 2009, avalado por aquela superintendência. Diante desse fato, iniciou-se discussões para regularizar o serviço de distribuição de energia elétrica na cidade, na citada área geográfica, mediante a sua incorporação a uma área de concessão já existente, precedida por processo de licitação. Assim, após diversas reuniões com as áreas técnicas envolvidas e a Procuradoria Geral, a SCT, por meio de nota técnica de nomeia 3 de 2012, 17 de fevereiro, apresentou proposta de edital de leilão com a recomendação para que seja submetida ao procedimento de audiência pública, com o objetivo de colher subsídios para seu aperfeiçoamento. É o relatório. Procuradoria. Aqui, o item 9, também se trata de abertura de audiência pública e também ainda não há questão jurídica posta. Então, verifica-se que a minuta proposta de edital de leilão foi elaborada, levando em consideração as limitações e particularidades observadas na situação fática, quais sejam. Impossibilidade de se constituir concessão autônoma para aquela localidade, dada a inviabilidade econômica do que seria uma concessão específica. Manutenção de isonomia tarifária entre os consumidores da região incorporada e do restante da concessão pré-existente das potenciais proponentes para as várias classes de consumo. Conjulgação de tarifas conhecidas e reguladas, estabelecidas pela agência com propostas livremente dadas pelos proponentes, sem prejuízo da competitividade. E manutenção de critério objetivo de julgamento de propostas previsto no artigo 15 da lei 8.9.8.795, que possa ser revestido em modicidade tarifária e que garanta a competitividade ao certame, respeitando a isonomia entre os proponentes. As principais características do edital encontram-se destacadas seguidos. O objetivo da imodalidade, então, é a licitação para a contratação da exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica no município de Putinga, Rio Grande do Sul, por meio de leilão. Pelo maior valor da renúncia de receita, que dará expectativa de direito à incorporação de área geográfica à sua atual área de concessão. Aquela concessionária de serviço para proponentes deve fazer a proposta que leva a uma maior renúncia de receita e, portanto, a maior modicidade tarifária. Ressalta-se que a licitação na modalidade de leilão encontra respaldo no Decreto 4.972.2004, bem como nas leis 9.427, 9.074, 8.095 e 9.491 de 97. Proponentes aptas a participar. Será apta a participar qualquer concessionária de distribuição de energia elétrica em atividade no país, detentora de contrato de concessão para distribuição de energia elétrica, assinado com união por intermédio da ANEL. Enquanto, a esse ponto edital proposto exclui a possibilidade de participação das permissionárias, pois são cooperativas de eletricação rural, regularizadas pela sua situação de fato como prestadora dos serviços públicos de distribuição, com base no disposto aí no artigo 23 da lei 9.074.95. Por essa razão, a expansão de suas áreas de distribuição deve se limitar ao crescimento vegetativo dos seus respectivos mercados, ressalvada a hipótese de ajustes de áreas previstas na resolução normativa 12.2002. Em outras palavras, qualquer expansão não prevista na resolução normativa ou não resultante do crescimento vegetativo do seu mercado, resultaria em descaracterização da situação de fato das permissionárias. Portanto, a coopernativa ou a permissão não podem participar. Forma de contratação. Aditivo contratual estabelecendo direitos e obrigações da concessionária em relação à região a ser incorporada, incluindo condições para o fornecimento de energia elétrica, observados os regulamentos existentes, os parâmetros de qualidade, condições econômico-financeiras e tarifas. O critério de julgamento das propostas será declarada vencedora a proponente que apresentar o maior valor de renúncia de receita, resultando em redução tarifária, durante cinco anos, para todos os consumidores de sua área de concessão. O proponente ofertará determinado valor de renúncia de receita em reais, maior ou igual a zero, claro, a ser subtraído da receita utilizada na composição da tarifa de fornecimento e suprimento em sua área de concessão, que será a contrapartida pelo direito de incorporar o território geográfico objeto da licitação, a sua área de concessão já existente. Além disso, como critério adicional de admissibilidade da proposta, a proponente deverá possuir ou oferecer tarifa média ponderada menor ou igual ao preço médio ponderado praticado pelo departamento de Putinga, ou atender a essa condição, propondo estrutura diferente da publicada pela ANEL, desde que em cada classe de consumo as tarifas sejam menores ou iguais às publicadas pela agência. A ponderação será feita considerando o mercado no território a ser incorporado. Investimento das apropriações e servidores. Será de inteira responsabilidade da proponente, vencedor, a realização de investimentos necessários ao atendimento das unidades consumidoras localizadas na região incorporada, incluindo a negociação para aquisição das instalações necessárias de propriedade do departamento, sendo que, se necessário, a ANEL proporá ao Ministério de Minas e Energia projeto de autorização legislativa para desapropriação de tais instalações em favor da proponente vencedora. Não interveniência da ANEL. A ANEL não intervirá nas negociações sobre a proponente vencedora da licitação e o departamento de Putinga, quanto à aquisição das instalações atualmente utilizadas na exploração do serviço de distribuição, exceto quanto ao disposto no item anterior. Ou seja, se não houver acordo entre o departamento e o proponente vencedor, a ANEL pode encaminhar a proposta de sentido da autorização legislativa para a declaração da utilidade pública. Prazo para o início da operação comercial. A proponente vencedora terá o prazo de 60 dias a contar da assinatura do aditivo contratual para adquirir as instalações essenciais da exploração do serviço de distribuição, sendo que esse interregno continuará a cargo do departamento de Putinga em caráter precário. Caso se comprova a impossibilidade de aquisição das instalações de forma negocial, deve-se garantir que o serviço seja prestado sem prejuízo aos consumidores e sem que o proponente se veja obrigado a realizar investimentos adicionais e tecnicamente desnecessários. Por esse motivo, foi inserido o edital dispositivo prevendo que a ANEL irá propor ao Ministério de Minas e Energia projeto de autorização legislativa para desapropriação para a posterior declaração de utilidade pública de tais instalações em favor da proponente vencedora, caso necessário. Porque aqui, como os ativos são de propriedade do município, não se pode declarar de utilidade pública aquelas instalações antes de ter autorização legislativa para tal. Por isso que, na hipótese de não haver esse acordo entre a Prefeitura e o proponente vencedor, se houver necessidade de declaração de utilidade pública, tem que passar pela autorização legislativa. Visando a continuidade da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica aos consumidores do Putinga, caso não haja tramitação no prazo e na condição adequada do projeto legislativo, então está sendo estimado o prazo de 120 dias adicionais para que a situação se resolva no legislativo. Ou seja, aí se o projeto demorar, se for necessário o projeto demorar para ser aprovado, tem um prazo adicional. Caso permaneça sem solução após essa providência, o edital prevê, após esse prazo, a autorização para que a proponente vencedora implemente nova rede de distribuição, concedendo-lhe o prazo de 90 dias. Investimento e valoração da base de remuneração regulatória. Caberá à proponente vencedora a realização de investimento necessário, atendimento da região a ser incorporada, incluindo a negociação para aquisição das instalações essenciais de propriedade do Departamento de Putinga. Sendo que as novas instalações construídas e o acervo adquirido junto ao Departamento serão incorporadas à base de remuneração quando as revisões tarifárias, segundo os critérios estabelecidos pela ANEL vigente à época de sua revisão tarifária posterior à assinatura do aditivo ao contrato e assunção do serviço. Com relação à remuneração tarifas de concessionário, a remuneração pelos ativos para atendimento à área geográfica incorporada ocorrerá com a sua agregação à base de remuneração regulatória, o que se dará a partir da primeira revisão, como já mencionado, após a incorporação. Outras condições. Salvo nos casos previstos em lei, a concessionária não poderá pretear reequilíbrio econômico-financeiro sob a alegação de resultados inesperados com a incorporação do território objeto da licitação. Por fim, ressalta-se que a audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito, propiciando, particular, a troca de informações com o administrador, com, bem assim, o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido processo legal em sentido substantivo. Nesse sentido, afigura-se pertinente acolher a recomendação da SCT de submeter a minuta do edital ao procedimento de audiência pública, objetivando a aprimorar as regras do certame proposto. Passa o dispositivo, então, do exposto com base nos documentos constantes do processo 48.500.001.176.2012.16, voto pela promoção de audiência pública por intercâmbio documental pelo período de 29 de março a 30 de abril de 2012, com o objetivo de obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão para a regularização da exploração do serviço por distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga. Em discussão? Esperamos, mas ainda temos alguns desafios aqui para serem vencidos. E aí, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O edital decidiu para a promoção de audiência pública por intercâmbio documental entre 29 de março e 30 de abril de 2012, com o objetivo de obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão para a regularização da exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga. E aí, vamos lá.